Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre o meu momento delícia aqui de poder estar com você e conversar sobre temas que podem nos ajudar no nosso dia a dia, tornando a nossa vida plena e abundante como o próprio Senhor Jesus pensou para cada um de nós. Muito bom contar com a sua companhia aqui no Cabeça Pra Cima em toda a programação da nossa rede Boas Novas de televisão, que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês que nos acompanha nesse momento e também a você querido semeador de Boas Novas, a quem a gente sempre quer registrar a nossa gratidão pela sua visão de semear no reino de Deus, pela sua oração que é constante para que o nosso trabalho ele possa alcançar corações, abençoar pessoas e levar o amor de Jesus a todas as pessoas em todos os lugares, como o próprio Senhor Jesus ordenou para cada um de nós, não é mesmo? Muitíssimo obrigada que o Senhor continue te abençoando e te guardando e que ele continue também mantendo acesa essa chama de semear no reino de Deus e sentimos-nos muito honrados de que você possa semear aqui na Boas Novas. Nós ficamos honrados de merecer a sua semeadura, mas queremos dizer que se não for aqui o lugar que você semeia, não deixe de semear, porque o trabalho está aí, as pessoas precisam de Deus e a sua semente ela pode ajudar e com certeza ajuda a levar o amor de Jesus onde ele precisa chegar. No programa de hoje nós queremos falar sobre um tema que é da maior importância, gente, porque criança precisa ser criança, não é mesmo? E a gente tem que entender que as atividades lúdicas elas são de total importância para o desenvolvimento dessas crianças. O lúdico ajuda as crianças a desenvolverem, por exemplo, o autocontrole, a autonomia, ajuda essas crianças a desenvolverem a sociabilidade, e a formarem uma autoestima muito mais estimulante, muito mais adequada, muito mais fortalecida para que se tornem adultos saudáveis. O lúdico ele é tão importante, mas tão importante que sem dúvida alguma merece muito mais atenção, tanto de pais quanto de educadores. É por isso que no programa de hoje nós queremos falar sobre esse tema. Começamos com o nosso informativo. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é a pessoa com até 12 anos incompletos. Nesta fase, as vivências infantis abrem espaços para elas brincarem à vontade e serem verdadeiramente apenas crianças. Especialistas apontam que brincar é o exercício próprio da infância. É por meio dessa atividade lúdica que os pequenos criam vínculos, se reconhecem, aprendem e descobrem um mundo novo. Os psicólogos afirmam ser preocupante o tempo em que os baixinhos passam diante de tablets e smartphones. Para eles, a criança que não brinca não se desenvolve, pois é nas brincadeiras que elas cultivam a forma de expressar suas emoções. É isso aí, né gente? A gente precisa deixar as crianças serem crianças, né? As crianças estão muito adultas, brincadeiras de adulto, roupa de adulto, essa questão toda, né? E a gente tem que entender que a vida tem as suas fases e há tempo para todas as coisas. Tempo da gente ser criança, tempo da gente ser adolescente, tempo da gente ser adulto. No programa de hoje, a gente quer chamar sua atenção para a importância da criança poder brincar, dela lidar com o lúdico e como isso faz diferença no desenvolvimento dessa criança para a sua fase adulta. E para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio, hoje, a Cintia Leixo. Cintia é especialista em psicologia perinatal. E ela também é idealizadora do projeto Um Mundo de Possibilidades Maternas. Que bom ter você aqui, obrigada. Eu que agradeço o convite. Isso aí. Falar sobre criança é sempre muito bom, né? É importante, né? E falar sobre o desenvolvimento delas, melhor ainda. Não tem nada mais gostoso do que a gente ver esses pirralhinhos crescendo, né? É verdade. Isso aí. Obrigadíssima pela sua presença. Gente, também conosco, a querida pastora Raquel Medrado, vocês já conhecem, ela é também diretora da ONG Transformação. E sempre um prazer ter você aqui, Raquel. Prazer é todo nosso, Celeste. E é bom a gente trazer um assunto como esse nos dias de hoje. que a gente tá transformando nossas crianças em adultos precoces, com erotizando, transformando eles em robôzinhos. E é bom a gente desconstruir isso e voltar lá atrás na brincadeira de criança, né? Brincadeira de criança, como é bom. Como é bom. Nós adultos, assim, nos sentimos fortalecidos, né? E é tão importante quando a gente lembra, aquele momento lá, criança, quando você fazia, acontecia, brincava com o pai, subia no cangote, fazia, brincava com a mãe, brincava com as outras crianças. Isso é tão importante, né? Inclusive pra memórias, né? Inclusive pra memórias. Então, a gente precisa resgatar e é sobre isso que a gente quer começar a falar. É, e isso não começa grande, começa dentro de casa. E eu acho que é essa a intenção do programa de hoje. Isso aí, também mesmo é essa a intenção. A gente quer chamar a atenção de pais, de educadores, da família pra essa história de verdade. Mas, gente, antes eu quero apresentar pra vocês o nosso terceiro convidado de hoje, querido pastor Ebenezer Alves da Silva. Ele que é pastor de adolescentes e crianças da Primeira Igreja Batista de Copacabana. Minha igreja querida, é um prazer ter você aqui, pastor. Mais uma vez aqui, é um prazer, é uma honra estar aqui, realmente tem palavras a gente poder ter a comunicação, trazer de novo a comunicação da necessidade que temos de realmente trazer saúde. Brincar da criança, né? Essa palavra muito forte, quando me veio já o tema, foi a primeira coisa que eu pensei, nós estamos precisando resgatar a saúde no brincar. Dá até um livro, né? É isso aí, dá até um livro, dá até um livro. Ebenezer, eu acho bacana a gente poder fazer esse registro, né? Hoje você tem trabalhado lá com o Ministério de Crianças na igreja, feito um trabalho extraordinário. E você e sua esposa juntos, né? Amém. E um trabalho assim muito, muito bacana, com um olhar muito pontual, até para essa questão do desenvolvimento das crianças. E eu acho que efetivamente esse é um papel, quando a gente está falando aqui de educadores, a gente está incluindo as igrejas, sim, nessa área, né? Nesse tipo de desafio. Verdade. Porque se a gente prestar atenção, o mundo todo está voltado para a criança, né? Hoje a gente vê, as crianças têm que ir, né? Descobrir a arte, aprender a arte de formas tão distorcidas por aí, esquecendo que, vou repetir, há tempo para todas as coisas. Tempo certo, maneira certa da gente aprender as coisas, né? Como eu gosto de falar, tempos e movimentos. Tempos e movimentos, né? Vocês acham que hoje a gente está esquecendo, deixando um pouco de lado, essa questão do lúdico, perdendo o olhar da importância do lúdico, das brincadeiras para o desenvolvimento das crianças? Completamente. Pode falar. Completamente. Hoje em dia, os pais se preocupam muito com os estudos, o que é natural e o que também, eu acho que é aceitável, né? Porém, as crianças, o brincar, ele mexe com o desenvolvimento motor das crianças, né? Quando a criança está brincando com uma bola, ou quando ela está dividindo um brinquedo, na verdade, ela não está só brincando. Inconscientemente, ela está treinando ali o dividir, está treinando a relação interpessoal dela, né? Com isso, ela vai se tornar um adulto que vai saber dividir, vai conseguir trabalhar em grupo, né? Talvez vai ter um cargo de liderança numa empresa. Então, a gente pode aceitar, sim, que os pais se preocupem com a educação, né? Porém, é ideal que não se esqueçam de todas as etapas que as crianças têm que passar com o brincar. É um incentivo ao crescimento e ao desenvolvimento da criança. Até porque tem educação na brincadeira, né? Exato. A educação também está ali, né? Sim. Também está ali. Brincar é importante, né? É. Eu vejo também esse papel de nós resgatarmos, né? Porque, realmente, tem se perdido, realmente, essa sensibilidade de se ter esse tempo, né? Lúdico, talvez até iniciando a sua casa, do pai com os seus filhos, né? Então, temos uma fase de tantas desconstruções das famílias, muitos divórcios, muita separação. Isso vai desconstruindo muitos conceitos. O que nós tivemos, nossos pais ou meus avós, eu, pelo menos, tive dez tios. Dá para ter uma ideia da multiplicação de primos que eu tinha. Verdade. Perdão. Mas, minha mãe e meu pai, especialmente minha mãe, meu pai era operário de uma empresa e trabalhava bastante, mas minha mãe sempre tirava um tempo. Ela se preocupava até com o tipo de brinquedo que eu tinha. Agora, a influência que aquele brinquedo ia ter nas horas que eu tivesse, nos minutos que eu tivesse com ele. Mas, realmente, precisamos resgatar. Está sendo, realmente, um momento muito difícil. E, em função da palavrinha que eu sempre trago nos programas, que é a sobrevivência, nossas necessidades, nós damos aquilo que recebemos. Se o pai não recebeu, muitas vezes, talvez ele não consiga passar o que ele recebeu. Se ele não recebeu isso dos pais, ele precisa, realmente, ele precisa ser o primeiro a trabalhar esse lúdico na vida dele. De refletir. De ele também brincar. De ele também ir à praia. De ele também jogar bola na praia. De ele também ir à de pé no chão, de vez em quando. Então, para que ele possa passar isso para a sua família, para os seus filhos. Brincar é algo muito importante. E é saudável, é a saúde mesmo. Nós estamos tão apegados a estresses mentais, cansaço mental. Hoje, ninguém mais trabalha 8. Estava perguntando, um rapaz lá no meu prédio, hoje saiu, eu falei, quantas horas você trabalha? Ele falou, eu trabalho 12 horas e ainda vou para a faculdade. Ou seja, ele já está se educando. Quer dizer, ele não sabe mais o que é brincar, não sabe o que é ter um lazer. Mas existe uma emergência, realmente, em resgatar. E, Ebenezer, eu queria destacar uma coisa que você falou, que é a questão de... A gente dá o que tem, a gente dá o que, né? No sentido de que a gente tem uma geração que começou a perder esse hábito de brincar, né? O hábito de jogar bola, de não sei o que, de compartilhar. E é isso, essa geração vai perdendo, depois ela não tem o que passar, porque ela desconhece, ela desconhece o prazer, né? De você soltar pipa, de você andar descalço, jogar bola na areia, subir numa árvore. Essa coisa toda que traz, além desse prazer da brincadeira, traz um desenvolvimento real para as pessoas, né? E numa sociedade que cobra tanto, nos cobra demais, né? A gente tem que matar um leão por dia, a gente não tem que ser bom, tem que ser o melhor. Porque, se não, fica desempregado. E aí, vai uma outra, um outro fator aí. Os pais ficam muito preocupados com o tempo que a criança passa, ociosa. Que a criança passa sem estar preso a uma atividade. Então, na minha cabeça de mãe, processa-se o seguinte. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que me virar. Então, eu boto o filho na escola. Se eu tenho condições, eu boto no inglês. Eu boto em duas, três atividades de educação física. Ou seja, para trabalhar. Não, mas ele está fazendo esporte. Ele está ocupado. Ele está ocupado. Ele, aí no final de semana, ele faz música também. Mas só que essas atividades são maravilhosas. Mas elas são cobradas. Com certeza. Dificilmente você vai ter uma atividade dessa que você não tem uma cobrança. Então, perde nessa agenda mirim, aquela coisa do tempo de nada. Estou fazendo por quê? Qual o resultado? Qual é a nota que eu vou ter no inglês? Qual é a nota que eu vou ter na música? Você não está conseguindo ainda tocar o instrumento? Ou você não está bom nesse exercício físico? Não. Tempo para nada. Brincar. Brincar. E só. E não pode se condenar aos pais. Porque há uma cobrança muito grande. Há um perigo muito grande das crianças ficarem sozinhas. Então, é tendencioso da gente tentar como se isso resolvesse. A gente ocupa o tempo todinho. Quando ela bater em casa, tomar um banhozinho, mal tem tempo de jantar e dorme. Apaga. Essa é a ideia. É. Essa é a ideia. E quando não for isso, tem o Tia Tablet, né? Tio Android para ficar ali. Também não estou criticando. Mas, assim, é uma coisa que a gente esquece da brincadeira. Da brincadeira mesmo. Do lúdico. É verdade. E a gente está colocando isso. Eu quero só pegar o gancho, né? Do que você está dizendo. A ideia efetivamente não é criticar. A ideia é chamar a atenção. Sensibilizar para a importância dessa brincadeira. Desse lúdico. Que é o lúdico sem a cobrança no final. É o lúdico pelo lúdico. O lúdico onde você vai deixar a criança livre. Para ela poder ali apresentar, desenvolver as suas habilidades. E até perceber algumas habilidades que, de repente, ela não está conseguindo desenvolver. E ajudá-la no conjunto ali de coleguinhas, etc. A poder efetivamente evoluir e se desenvolver. Mas, gente, o nosso tempo aqui passa o tempo, né? Passa rápido. E eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo. Então, eu vou dar minha paradinha e a gente volta. Quero entender como que essa brincadeira pode ajudar, por exemplo, no desenvolvimento do pensamento da criança. A brincadeira ajuda a criança a pensar? Será que ajuda na formação de um raciocínio mais lógico, mais ágil, mais estratégico? Será que pode? Você que brinca com crianças o tempo todo, né? Mesmo no seu trabalho, no seu ministério. Como é que a gente pode fazer essa questão? Logo depois do intervalo. É isso aí, gente. Num tempo, num mês, onde a gente tem aí o dia da criança, o mês voltado para a criança. A gente quer estar aqui provocando, chamando sua atenção para a importância da gente deixar a criança ser criança. Ela poder viver a sua infância de uma maneira plena, ela poder brincar, ela poder lidar com atividades lúdicas. E isso no entendimento de que essas atividades, elas são importantíssimas para o desenvolvimento da nossa criança, né? É brincando que a criança, ela fortalece a sua autoestima. Na brincadeira, ela pode ganhar, né? Desenvolver a questão da sociabilidade. Aquela criança que é mais timidazinha. Ela pode começar a se largar, poder ficar uma criança mais extrovertida. Quantas crianças a gente percebe ali ou descobre líderes, né? Exatamente nas brincadeiras, né? Na hora da brincadeira, é onde a gente mais percebe a criança, não é não? Com certeza. Eu até peço a palavra porque eu adoro brincar com criança. Quem me conhece sabe. Quem for lá no ministério, lá na igreja, pode ser maluco. Esse líder é louco. Mas é a forma de comunicação, outra vez, com a criança. Principalmente de zero a seis anos. É brincando, é se divertindo. Então, eu creio que tem um poder incrível do sorriso, da alegria. Você ganha a confiança da criança. E muitas vezes, quando eu tenho que falar de uma forma um pouco mais áspera, mais dura, ela me dá atenção porque ela parece que consegue entender que existe um equilíbrio. No momento que ela precisa ser exigida a nível de uma tarefa, ela sabe que ela pode ser criança, ela pode brincar, ela pode expor seu pensamento, ela pode até chorar. Quantas crianças querem chorar, muitas vezes, né? Chorar de alegria, ou chorar mesmo de tristeza. Então, essa questão também da criança ter a confiança de se entregar, porque ela, tendo confiança, ela tendo confiança, ela vai desenvolver. Ela não tendo confiança, ela vai se fechar. Isso é óbvio. Então, mas uma ferramenta maravilhosa que eu creio que todos os líderes, pais, professores, como eu me lembro do ensino médio, ensino fundamental, um professor que ria, que brincava, que expõe de uma forma equilibrada, mas assim, alegre, viva, chamava a atenção, né? Claro que cada criança tem uma personalidade muito diferente de uma da outra. Ela sempre tem uma forma carinhosa e alegre de expressar isso na criança. E a forma lúgica tem isso. Você brinca, vamos fazer uma atividade aqui, na aula de matemática. Não estou conseguindo entender esse cálculo. Eu falo, você já bota uma brincadeira, coloca uma música. A pastora estava falando da questão da música aqui. E eu tenho que trazer uma questão muito séria, de que a forma erudita, europeia, ela é muito rígida. E muitas vezes a criança não entende isso. Por isso que muitas vezes ela é muito cobrada. Mas com certeza hoje, na pós-modernidade, existe uma forma muito mais gostosa de você ensinar a música com alegria, sem aquela rigidez que muitas vezes a educação da música erudita, europeia, é muito dura no passado, traz, né? Sem dúvida nenhuma. É, eu voltando até a um outro aspecto que a gente havia conversado anteriormente, os pais, assim, eu acho que fica aqui o convite, inclusive para os pais, a brincarem com as crianças e demonstrar a eles que está em tempo, né? Se você, de repente, observa que não está tendo tempo com o filho, que não se policia para isso, é importante que você talvez até planeje a sua semana, planeje o seu horário, o seu dia a dia, né? Que dez minutinhos que você consiga ficar com o seu filho, já vale a pena, né? Para a criança. Então, assim, é uma forma de trazer esse convite aos pais também. Outra coisa que eu gosto muito de conversar e de combinar no consultório é sobre os combinados, né? As crianças fazem muitas atividades hoje em dia, né? Às vezes gostam, às vezes não gostam. Então, o combinado é o que você está gostando, o que você tem feito na aula de piano? Está gostando, não está gostando, né? Quer trocar para o violão? Quando a gente combina, a gente dá a oportunidade da criança fazer o que ela gosta e também dela desenvolver habilidades que ela já apresenta. Talvez a que nem conheça. Então, a gente precisa ajudar as crianças a se conhecerem mais através de uma atividade, de uma brincadeira também. E quando ela gosta do que ela faz, ela vai ter muito mais prazer e com certeza ela vai se atirar muito mais, né? Exato. Fazer aquilo com mais gosto e isso ajuda nesse processo de desenvolvimento. Ajuda até na escola. É. E eu tenho uma experiência, não é nem... Agora não é como diretora da ONG, nem como pastora. Uma experiência pessoal. Eu tenho dois filhos mais novos, assim, idades aproximadas. Então, eu me senti, contratei um professor de música, um professor de piano, que ia lá em casa. E eu estava lá. Sesc, vamos embora, botar as crianças para fazer esporte. Qual? Futebol. Ok, todo menino gosta de jogar futebol, né? Um odiou as aulas de piano, mas eu não me toquei. E ele continuou fazendo piano. Até que um dia ele falou assim, eu tenho vontade de sumir, não quero voltar para casa por causa da aula de piano. Olha que coisa séria. O outro gostou. Mas eu, ao longo dos meses, eu não me dei conta que ele estava vivendo esse conflito. E com futebol, o que não gostou do piano, adorava futebol. E o outro não gostava de futebol, queria fazer handball. E aí? Que eu não consegui, na hora, empolgada até... A gente está falando isso porque os pais se empolgam às vezes com a situação. É verdade, é verdade. Pode dizer que eles se colocam também. Querendo fazer o melhor, muitas vezes a gente não leva... Querendo fazer o melhor. Não leva em conta a opinião da criança. É. E aí eu percebi que eu estava errada com o mais velho, porque ele não queria piano, o outro gostou. E hoje em dia ele toca violão. E aprendeu e descobriu isso sozinho. Mas assim, o piano ele odiou. E o outro, nunca gostou de futebol, continua não gostando de futebol, enquanto um adora futebol. Então, são coisas assim, é um exemplo pessoal que não pode ser igual receita de bolo. Ah, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro, vamos fazer desse jeito. Cada caso é um caso. Cada momento é um momento. Cada criança é uma criança. É interessante. Eu observo, desculpa, mas eu observo muito que os pais, eles tentam levar para as crianças, eu observo em consultório, que eles são o que eles gostariam de ser. Exato. Existe uma frustração. Uma frustração e uma projeção, né? Então, é importante eles se atentarem a isso. Eu costumo dizer, olha, tenta se programar, vocês não são a mesma pessoa, vocês são pessoas diferentes. Então, às vezes, tem um caso, alguns casos, assim, que eu iria me estender muito se eu trouxesse aqui, mas nesse sentido, se repete muito. É, mas é realmente um ponto de atenção, porque muitas vezes nós, pais, projetamos, não conseguimos realizar os nossos sonhos e a gente projeta isso, querendo colocar o nosso sonho como o sonho da criança, né? E isso pode, efetivamente, trazer muitos, muitos problemas de verdade. Quais são as habilidades que as atividades lúdicas, elas podem fortalecer e desenvolver na criança? Na igreja, né? Num trabalho com crianças dentro da igreja, é possível a gente desenvolver e trabalhar esse lúdico de forma a motivar as crianças a aprenderem mais, a conhecerem, a se aproximarem de Deus? Ah, que pergunta maravilhosa. É verdade. Observando cada criança, a gente vai vendo que cada uma realmente é um mundo, né? Mas, com certeza, uma das coisas gostosas na igreja é que as crianças começam a tirar a timidez de uma forma saudável. Então, a gente organiza um coral. E aí eu pergunto assim, eu vejo quem é mais afinado, quem não é, faço um teste, uma audição. Você quer cantar? Você gosta de fazer esse solo? Ela, ai, tia, não sei. Aí aconteceu de uma criança que eu havia convidado já há um tempo, ela agora mudou para Portugal. E aí a mãe veio chorando, falava comigo, ai, beleza, se eu soubesse, eu tinha investido mais no meu filho nessa área, ele ama e tal. Então, é questão do tempo, da observação, realmente. Mas quebrar essa timidez é importante, porque a timidez, muitas vezes, faz com que a criança não faça perguntas. Que ela guarde traumas, que ela guarde questões internas, dentro dela, é que no futuro vão gerar dores, vão gerar, vai gerar, sim, traumas. A realidade é isso. Então, com certeza, atividade de pintura, né? Nós temos crianças lá que hoje estão fazendo vestibular, querem fazer arquitetura, mas começaram pintando, desenhando, apresentando a figura dos profetas maiores, dos profetas menores, dos discípulos de Jesus. Então, a questão das artes é muito forte. A questão de, muitas vezes, nos questionamentos em relação até à vida, quando eles observam o que acontece na escola, a questão dos Dez Mandamentos. Então, ali eles têm poder de saber, será que eu tenho que obedecer a mamãe? Bom, se eu obedeço a mamãe e o papai, então eu tenho que também obedecer o meu professor. E a sociedade é regida por leis, por equilíbrios, por distâncias, de passos a serem dados ou não serem dados, ou dados na hora certa. Então, a igreja, para mim, depois da família, é a segunda escola de uma criança. E ali, ela tem muitas atividades lúdicas, que desenvolvem a mente, coordenação motora, personalidade, caráter, sensibilidade, aprender a dividir. A relação interpessoal, né? A relação interpessoal é fundamental. Então, às vezes, a tia Dezida, ela olha, é três biscoitinhos para cada um na hora do lanche. A decida, uma criança fala, posso ter mais um? Aí a tia fala, se sobrar, a gente dá. Ah, mas é três para cada um, todos têm que ser a mesma quantidade. Então, ela aprende a se relacionar. A igreja, realmente, é cheia de atividades lúdicas que abençoam e transformam o caráter daquela criança. Às vezes, ela não traz de casa. Mas, uma vez na semana, é possível, e Deus acha de uma forma, assim, sobrenatural. Ela é tratada, às vezes, nesse único dia que ela vai. Naquele dia, naquele momento, ela vai perceber, né? Um conceito, a importância de uma questão que pode fazer diferença na vida toda, na vida toda dela, né? Inclusive, nessa coisa das brincadeiras, a criança pode perceber que errar é natural. Sim. Que errar é natural. E que, quando a gente erra, não tem problema. A gente precisa é corrigir. A gente precisa errar, na verdade. A vida... As crianças precisam errar, né? A gente vai errar, né? E a proposta das brincadeiras tem que estar imbuída, né, nessa proposta de erros e acertos e perder e ganhar. Porque também não pode... Não, vamos brincar e a mãe favorece, ou o pai, que ele sempre ganhe. Não, ele tem que perder. Ele tem que saber que agora, ó, perdeu, perdeu. Agora eu ganhei. E ele vai lidando com isso porque são situações que, lá na frente, a nossa vida... Gente, é difícil. E é de perdas praticamente, assim, todo dia. Então, a criança, quando bem trabalhada, dentro de casa, trabalhando, bem mesmo essa coisa de brincadeira... Gente, experimenta como professor de escola dominical, contar uma história bíblica, teatralizando, entrando no personagem, desconstrua como professor e entra como personagem. Eu sou o leão, eu sou a baleia que engolizou. Entra todo mundo. Eles fazem os sons. Eu vejo criancinhas, assim, pequenas, que quem não aprende, não consegue aprender porque é muito difícil. Nada. Eles fazem o som. Eles fazem a parte de cenografia, né? Eu da mímica. Você está falando, eu estou vendo aqui os leõezinhos. Sim! Aí, cai no chão, quando o gigante cai no chão, deixa, dá liberdade para ver se eles não caem em cima, fingindo que são Davi para arrancar a cabeça. Olha que coisa deliciosa. Eles vão lembrar para sempre dessa aula. Agora, experimenta. Queridas, Jesus ama você. Senhor Deus, tenho uma proposta de vida para vocês. Meu Deus, pelo amor de Deus. A brincadeira estruturada não faz muito sentido, né? A brincadeira com liberdade é que ajuda nesse processo. E dentro da igreja tem que ter essa liberdade. Dentro da igreja, dentro da família. Dentro da família, dentro da escola. O pai, a mãe também pode se desconstruir desse papel mais formal, né? E brincar. Não tem nada mais gostoso do que você ver você rolar no chão, numa brincadeira com as suas crianças, né? Você poder, às vezes, carregar a criança aqui, né? E brincar com elas, realmente. Se relacionar, né? E se relacionar, né? Eu fico pensando, estava lembrando agora, meu marido tinha uma mania de brincar. Primeiro foi com a Cristina esse negócio. Ele gostava de brincar, ela pequenininha, gente, de fazer ela ficar, equilibrar na mão, né? Ele era grande, tinha uma mão grande. E equilibrar na mão, só voltava a morrer com aquele negócio. Ai, meu Deus do céu. A tendência era dizer, não pode, não. Mas era o pai, era o pai brincando com a segurança que ele tinha, estabelecendo, né? A relação dele. O que ele ensinou a ela com isso? Confiança. Exatamente. Eu estou tomando conta de você. É uma brincadeira. Inclusive isso, né? É. Essa coisa da confiança, essa coisa da segurança, essa coisa do relacionamento. Então, o lúdico, ele é importantíssimo, né? E a gente não está tirando aqui a importância da vida moderna, dos brinquedos modernos, da tecnologia. Mas a gente está dizendo que o olho no olho, a relação, o toque, essa brincadeira, a diversão, né? E quando a gente está chamando a atenção do lúdico, é exatamente aquilo de que a gente sair um pouco do formal e trazer para aquilo que dá prazer, aquilo que você faz porque você gosta, aquilo que você pode rir. E quantos conceitos a gente firma exatamente na brincadeira, né? Exatamente nesse tempo em que você pode, brincando, construir, brincando, fortalecer, brincando, efetivamente ensinar. Eu já preciso ir de novo para o nosso intervalo e aí eu queria ouvir de vocês como é que é a diferença dos estímulos de hoje, das brincadeiras de hoje, do lúdico de hoje para o lúdico de, eu vou chamar antigamente, tá? De algum tempo atrás. Talvez aí nem o tempo, né? O tempo da Ebenezer, né? Nem o tempo da Cíntia um pouco mais, né, Raquel? Que isso, que isso. Esses tempos, né? Porque são tempos diferentes efetivamente. Qual é a diferença, né? Dos estímulos de hoje para os estímulos de antigamente? Como a gente é trabalhar de forma lúdica é hoje, né? Com as tecnologias, mas garantindo esse desenvolvimento efetivo das nossas crianças. Vamos para o intervalo? Isso aí, gente. Hoje aqui a gente está nessa reflexão, né? De uma criança, ela precisa ter tempo para ser criança. É fato que hoje as nossas crianças, elas às vezes são verdadeiros executivos, com uma agenda de compromissos ao longo do tempo. Elas não têm tempo para elas, né? E aí, elas acabam deixando de ser crianças. Em que medida isso traz prejuízo para o seu desenvolvimento? Pode ter certeza que traz. A criança, ela precisa ter tempo para si mesma. Ela precisa lidar com o lúdico. E você, papai, você, mamãe, você, educador, você, professor na escola bíblica dominical, na igreja, você pode ajudar, sim, no desenvolvimento pleno dessa criança. Através das mais diferentes tarefas, né? Das mais diferentes tarefas. Só que os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram, hoje as brincadeiras são outras, o estilo é outro. E quais são as principais diferenças e como é que a gente pode lidar com as novas tecnologias para garantir essa presença da afetividade, né? Desse lúdico no desenvolvimento seguro da criança. É, assim, a gente está falando do lúdico, né? E você trouxe uma proposta bacana. A gente está falando de um aspecto social, né? Quando a gente fala que o digital entrou, é porque os tempos realmente mudaram. E hoje, uma criança, eu costumo dizer que ela já nasce com um chipzinho diferente. Ela já nasce sabendo mexer no tablet e tudo mais. Então, a gente não pode proibir, porque senão ela vai acabar se tornando uma criança que não sabe brincar com outra criança da época dela, que é a época atual das tecnologias. O bacana é você policiar realmente. E dentro dos tablets ou da internet, enfim, existe um espaço lúdico também. Existem algumas profissionais que já utilizam em consultório alguns aplicativos onde a criança consegue brincar com as tintas, aprender o nome de tinta em inglês, enfim. Existem já uma preocupação, até do consultório de terapia, de trazer a tecnologia para aprender e cativar a criança. Então, a gente não está afastando o digital, não está afastando esse desenvolvimento social. A gente precisa acompanhá-los, acompanhá-las de alguma forma. E eu acho que nesse negócio aí tem uma coisa bacana de se falar. Que a gente tem que abandonar, deixar um pouquinho a nostalgia e também aquela coisa do ah, no meu tempo era melhor, naquela época era assim, porque a gente brincava de pipa. Ah, aprende a brincar, porque tem que ser. Mostra um pouquinho do que foi a tua brincadeira de criança. A minha foi queimado. A gente fazia campeonatos de queimada, a gente fazia campeonatos de música, cantávamos, ganhávamos prêmios na igreja. Aí hoje fica um saudosismo. Ah, mas essas crianças, a gente desconstrói. Aprende a mexer no tablet, porque senão daqui a pouco o teu mundo vai ser um e o mundo do teu filho é outro. A criança não conversa com a outra. E não conversa. Então, aprende a mexer naquilo. Inclusive, peça ao teu filho para te ensinar a brincar, né? Peça. Descobre, talvez, novas brincadeiras. Exatamente. É uma forma até de você ser conscientizado do que o seu filho está aprendendo, né? Quando você pergunta de uma forma despretensiosa, o que você está trazendo, o que você aprendeu na escola, o que você está usando no tablet. É uma forma de você se policiar com quem ele está lidando. Quem iniciou, quem me incluiu no mundo, no pouquinho do mundo digital que eu consigo, foi meu filho. Porque ele é da geração que começou e ele pegou na hora. Eu não sabia nada, então eu comecei a brincar. E a gente começa... Eu ensinei muitas coisas para ele, mas ele também me ensinou muitas coisas. E a gente não pode parar. Ah, não. Só brincar na rua que é legal. Não. Só brincar de pique. Todos os piques que, com certeza, nós brincamos, né, Celeste? Com certeza. Pique tá, pique esconde, pique bandeira, todos. A gente não pode ir fazer isso. E tem uma questão também, que as crianças hoje em dia, a maioria são filhas únicas, né? E hoje em dia também a gente não consegue mais liberar as crianças para brincarem na rua. Como é que vai brincar na rua? Exato. Como é que vai brincar? É questão dos condomínios, né? Sim. As crianças... Mas se não buscar um caminho, se não buscar uma... Agora a gente precisa ter atenção para a questão também do sedentarismo. É verdade. Do sedentarismo, porque o exercício físico, ele é importante. A atividade física, o contato com a natureza, né? Exatamente. Ele faz diferença e faz com que a criança entenda que ela não é um ser isolado. Ela faz parte de um universo, né? Ela faz parte e ela tem que aprender a dar valor à terra, à árvore, à água, ao sol, às linhas, às estrelas, né? Porque são obras também criadas por Deus para criar um ecossistema que faz diferença para ela. Isso vai ajudar na questão do egoísmo, do egocentrismo, né? Vai ajudá-la a aprender também a compartilhar. E, Binez, é você que gosta aí muito de tecnologia e dessa coisa toda, né? As crianças que elas ficam muito envolvidas, por exemplo, com jogos, com a televisão, com jogos eletrônicos de modo geral, elas certamente estão desenvolvendo as suas habilidades motoras. Mas e as habilidades emocionais? Elas também estão sendo desenvolvidas? Como a gente pode desenvolver? Isso é uma coisa muito séria. Tem uma questão hoje que a gente tem observado que é os milhares de aplicativos, né? Que são aqueles programinhas que são específicos para lidar com isso. E eu gosto muito de aplicativos, por exemplo, de literatura, né? Então, outro dia eu tinha um menino na igreja e ele não queria ler a Bíblia. Ele disse, não, não quero ler a Bíblia, não quero história, não quero nada. Aí, na hora, naquela semana, eu tinha baixado uma Bíblia de crianças por tablet. Pronto. Maravilha. Por ter sido no tablet, ele falou assim, não, tio, deixa eu ver. Ganhei o garoto. Ficou sentado, aí viu a história da criação, de Deus, Eva, tal. Então, é importante ter essa sacação, sabe? Você ter essa sensibilidade. Como eu vou aplicar essa ferramenta da pós-modernidade, dos dias de hoje, de uma forma que interage? Meu filho, por exemplo, o menino gosta de esporte, que pequenininho que você conhece, né? Ele baixinho. Então, ele gosta de correr, ele fez remo, ele está fazendo basquete. Aí, eu busquei um aplicativo que marcasse quanto tempo ele gastou correndo, quantos quilômetros ele fez, quantos de caloria ele queimou. Aí, já mandou trazer um chip, botou no tênis dele e falou, pai, olha, hoje eu queimei. Então, eu falei, olha, você precisa melhorar, você está gorda ainda, você precisa perder mais peso e tal. Ô, meu Deus do céu, lá vem a cobrança. Perdão. Então, atividade como essa, a gente, é muito bom. E aí, o espaço é necessário, né? Essa questão do espaço. Então, você sair com a criança realmente é fundamental. E existe hoje, por exemplo, um aplicativo, ah, pai, a criança não quer agarrar o celular. Você baixa um aplicativo que calcula a distância, quantas voltas a criança deu, a questão da fotografia. Ela traz uma coisa interessante, tira uma foto com ela ali e depois você pegar aquela foto e criar um desenho imprimido para você poder pintar e desenhar. Tem tantas formas, tem tantas maneiras de você poder aplicar com sabedoria essa fusão da atividade. A criança tem que ter realmente de se movimentar, de sair, de andar, de caminhar, somado realmente a horas que muitas vezes ela tem aqui. Vai tudo voltar na questão do tempo, de como você tem a sabedoria, e Eclesiastes fala isso para a gente, porque a irmã no início do programa até já falou, né? Há tempo para tudo. E quando a gente brinca com ela, né? O meu filho, acho que eu falei isso aqui uma vez num programa, quando ele tinha 5 anos de idade, um pouquinho menor, eu brincava de pular na cama dele, aí ele começou a fazer isso na nossa cama também. Eu estou lá com a Deise no quarto, ele vinha, pai, com 7 anos, tudo bem, com 10 anos, tudo bem. A irmã já entendeu, né? Mas com 18 já não dá mais. Mas outro dia ele brincou assim, falou, poxa, eu lembrei de quando a gente... Então ficou, ainda que ele tenha aquela hora, mas está lá, está guardado lá no chipzinho que você falou, né? Está lá, Guadalupe, fala, não, tem uma hora onde eu brincar daquela forma que eu me relaciono com meus pais. E ele vai se repetir com os filhos dele, né? Isso vai ajudar na criação dos filhos dele. É um legado. Eu acho que esse é um dos maiores ganhos, né? É, repetindo, a gente só dá o que a gente tem quando a gente começou, quando a gente consegue ter uma infância, né? Criança, sendo criança, vivendo a sua infância, ela vai carregar isso e ela vai conseguir também ter o olhar de dar aos seus filhos, dar às suas crianças um tempo de ser criança. É, 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 efetivamente, que é uma forma da gente poder conseguir ter maturidade e o desenvolvimento necessário na vida adulta, né? Quantos adultos, eles são desequilibrados porque não viveram o seu tempo de criança, né? Muitos casamentos, inclusive, hoje em dia passam por perturbações, né? Que tem a ver com o quê? Com relacionamento interpessoal, né? Quando você se casa, que você forma uma aliança, você está ali dividindo um espaço, uma pessoa que tem uma outra cultura, que você não conhece. E esses são aprendizados que vêm da infância, né? Das brincadeiras, novamente. E leva, e encara com leveza na fase adulta, encara com leveza as dificuldades, os problemas que advêm, que vão vir, gente. Não há como no passar pela vida, sim, ter uma caixinha de problema nas nossas costas. Mas se a gente aprende a encarar, se a gente aprende que com leveza, a gente não fica um adulto tão neurótico, né? Sim, se for um adulto mais equilibrado. Mais equilibrado. Os problemas vão acontecer. E a palavra-chave do evangelho, volta toda vez que eu venho aqui, eu falo, é equilíbrio. Equilíbrio, sem dúvida alguma. Equilíbrio, sem dúvida alguma. É, equilíbrio. Gente, eu já preciso ir para o meu intervalo de novo, olha só, né? O tempo está correndo, está voando. Mas a gente vai para o intervalo e volta já já para as nossas considerações finais. Eu queria entender com vocês, a gente tem falado aqui muito em tempo, e tempo com certeza é uma das encrencas que a gente tem hoje em dia, né? Muitas vezes pouco tempo, porque a gente tem os desafios diários, tem que dar conta, tem que dar conta da vida, tem que dar conta das despesas, tem que dar conta da educação, tem que dar conta de tudo mesmo. E aí o tempo parece que fica escasso. Como conseguir, como conciliar que as crianças tenham tempo de ser criança e tenham tempo também de cumprir com todas aquelas obrigações. Tempo para estudar, tempo para, às vezes, aprender uma língua diferenciada, para fazer aquelas coisas que a gente sabe que efetivamente também são importantes dentro de uma agenda de desenvolvimento. Tá bom? Intervalo. Isso aí, você lida com crianças, tem filhos pequenos ainda, já tem netos e aí tem agora lidando com seus netos, ou quem sabe você não tem filhos, não tem crianças assim dentro da família, mas você é um educador, educador, um educador numa escola, educador numa igreja, educador no acompanhamento de crianças, às vezes num parquinho de diversões, num lugar de lazer, porque a educação, ela não é um privilégio só da escola, né? A gente tende a pensar que quando a gente fala em educação, a gente fala na escola, mas educação é muito mais ampla e vai muito mais, vai muito além da escola. Está dentro de casa, está na nossa convivência diária, está nas brincadeiras que a gente faz lá, é isso, no parquinho de diversões, quando a gente está ensinando ali, né? A criança a brincar, a ter limites, a cair, se machucou, levanta, vamos lá, põe um remedinho. Isso é educação, educação de enfrentamento da vida, educação de desenvolvimento, né? De aperfeiçoamento das emoções, da nossa personalidade, do nosso relacionamento, tudo isso é educação de verdade, né? Quando a gente está na escola bíblica, a gente está ali aprendendo, aprendendo a palavra de Deus, isso é educação, educação espiritual, educação religiosa, educação, não é igual de religiosa não, educação espiritual, educação para a vida, né? É educação, é o amor de Jesus, é o ensino para o relacionamento, né? Para a qualidade de vida, o tempo todo. É para isso que o evangelho está aí, é para nos trazer qualidade de vida de verdade, né? E aí, gente, como é que a gente faz, hein? Para resolver essa história, assim, crenca de tempo, que todo mundo diz, não tem um tempo, não tem um tempo, não, mas espera lá, agora a gente já fala em tempo de qualidade, porque é fato. O tempo, hoje, parece que ele está menor, né? Parece que voa. E como dar tempo para a criança, tempo para ela ser criança e tempo para ela poder fazer tudo o que precisa em termos da sua formação e desenvolvimento? Eu acho que a dica é reduzir, né? Reduzir os afazeres, né? As crianças precisam, sim, de outras línguas, precisam de outros conhecimentos, mas se você conseguir reduzir essas atividades no dia a dia, talvez conseguir se organizar para colocar tudo num dia da semana, dois dias da semana, dias de atividade, os outros três dias são mais para os estudos, aí você vai conseguir ir pesando, né? A mãe consegue ir pesando, vendo o que é mais principal, o que está dando certo, o que não está dando certo, e aí consegue se organizar. Reduzir, eu acho que é a questão principal. Essa é a sua dica. Isso, essa é a minha dica. A dica você deu quando você falou tudo o que precisa fazer. Se a gente for no tudo o que precisa fazer, de repente a gente acha nesse tudo um tempo e coisas que podem ser trocadas e coisas que não são tão essenciais. A essência é aprender a ter responsabilidade, é aprender a respeitar o próximo, a essência é ser um adulto saudável. Então, vamos pela essência. É essencial, de essência, brincar. É isso aí, né? O que precisa ser feito. Então, se você entender que é preciso brincar e que o seu contato, pai, mãe, o contato com outras crianças é importante, a gente vai conseguir priorizar, né? Boa dica. Priorizar os valores. Boa dica. Quando você falou, falei, tá aí, ó. Isso, resume nisso. Completando o que ela falou, eu acredito até que é a essência e o olhar. Porque o olhar de uma criança e o nosso olhar é diferente. Quando a gente vai numa fazenda ou vai para uma área rural, parece que o tempo já é mais longo. E quando a gente vem para o mundo urbano, já começa a acelerar. Então, essa essência do olhar, de como nós olhamos o que é realmente importante, ou essência, para as nossas crianças, para a nossa vida. Então, colocar um colírio, muitas vezes, realmente, assim, freia mesmo, né? Que pega um pouco do que você falou, né? Peraí, se eu desacelerar, que o tempo tenta, o que parece que o meu tempo está acelerado, eu vou desacelerar e buscar a essência através do olhar. Eu preciso observar. Peraí, se eu estou de férias no interior do Rio, parece que o tempo não passa. Mas quando eu pego o carro, eu já peguei a Avenida Brasil, já entro umas tensões. Uma tensão, uma ansiedade, né? Então, desacelerar, buscar, não é? E buscar olhar realmente com muito cuidado, com muita sensibilidade, sabe? Porque nós não observamos muitas coisas, nós observamos nossos interesses imediatistas. É verdade. Preciso comprar, preciso pagar, preciso realizar, preciso cumprir. Mas a criança vai com outro olhar, porque ela não está com esse estresse. Porque quem dá as atividades pelas somos nós. Preciso viver também dentro dessa história toda, né? E eu queria pegar a tua dica aí, dessa questão do olhar, para dizer assim, né? A questão do nosso olhar. Dentro desse olhar, a gente entender, antigamente se pensava, né? Se dizia, inclusive, que a criança era um adulto em miniatura, né? E é já isso, graças a Deus, já foi embora essa ideia. A gente sabe que a criança é um serzinho em desenvolvimento. Mas ela tem vontade, né? Ela tem as coisas que ela gosta. Ela tem os seus próprios interesses. E a gente poder, nesse olhar, nessas prioridades, na busca dessa essência, descobrir, dar espaço para aquilo que são os desejos dessa criança, as habilidades dessa criança, né? A forma dela ser e permitir que ela desabroche como um ser individual. E não, na verdade, como aquilo que a gente quer que ela seja, né? Como Deus faz com a gente, como Deus faz com a gente. Ele nos deixa desabrochar, orientando e permitindo que a gente cresça. Gente, olha, muitíssimo obrigada aí pela oportunidade desse papo tão gostoso no dia de hoje. Viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigadíssima. Obrigada. Tá bom? E olha só, uma dica, se você ainda não... Não, mas mesmo que já tenha comprado um presente para criança, a gente falou muito aqui na música e na importância da música. Eu quero deixar uma dica para você lá no YouTube, você pode encontrar uns presentinhos bem legais aí para criança, no dia da criança, que vão ajudá-la a ser criança. Sugiro que você possa olhar no YouTube e descobrir o Cross, K-R-O-S-S. São musiquinhas onde a criança, cantando, ela vai poder aprender os versículos bíblicos de uma forma lúdica, de uma forma fantástica. É uma senhora dica para você. E olha lá, você pode achar também o Pablito e Pirulito, uma forma bacana das crianças aprenderem musiquinhas interessantes e cantarem com outras crianças, cantarem com o papai, cantarem com a mamãe e se divertirem bastante. Um excelente dia da criança para vocês que estão aqui, para vocês que estão aí em casa. Que Deus abençoe cada um de vocês. E a gente termina o programa, adivinha com o quê? Com boa música. E a Fernanda Cândido canta para a gente. Bye. Não posso me esconder, fugir do teu chamado. Fui escolhido por Deus, a boas novas proclamar. Não posso dar ouvidos ao medo interior. Pois quem me capacita é o Deus de Israel. Ainda que hoje não vale, não temerei. Pois sei, Deus é por mim. Seu braço forte me sustentar. Mesmo que seja com o animais. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima.